É a bruxa tá solta no Flamengo, cara, que loucura, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, e a preocupação é muito grande, o Flamengo vai ter que ir pro mercado, o Flamengo vai ter que contratar, não tem saída, se o Flamengo quiser ser campeão, tem que contratar hoje, o departamento de futebol, eu conversei com gente dentro do departamento de futebol, eles vão analisar já hoje o que precisa ser feito, e vai ter que tirar o escorpião do bolso, vai ter que contratar, é loucura o que aconteceu ontem, a gente conseguiu perder dois jogadores pro resto da temporada em uma só partida, isso é praga dos antes, é impressionante, o Flamengo inclusive já fez os exames e confirmaram as lesões do Cebolinha e do Matias Vinha, cara, é inacreditável, tá, o atacante, o Cebolinha, rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, rompeu, tá, vocês estão vendo imagens aí do Vinha, né, vocês já viram as imagens do Cebolinha, o Vinha foi uma pancada que ele levou, seríssima, seríssima, gerou problema pra ele também pro resto da temporada, e o Tite vai ter um problema seríssimo também na lateral esquerda, vai ter que subir o jogador da base, agora essa questão aí do Cebolinha, ele rompeu mesmo o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia e não joga mais em 2024, tá, Cebolinha então tá fora, o Flamengo vai ter que ir ao mercado, é muito sério, essa questão de romper o tendão de Aquiles é uma das coisas mais sérias que tem na carreira de jogador de futebol, é um, cara, é um tecido muito, como é que eu vou dizer, é um tecido muito firme, né, é um tecido muito rígido, é um tecido difícil de recuperar, né, e o Vinha teve uma lesão ligamentar no joelho direito, confirmada e também vai passar por cirurgia, inacreditável, ainda não se sabe ao certo tempo de recuperação, mas também não deve mais atuar nessa temporada o Matias Vinha, o lateral esquerdo, o Flamengo vai ter que subir o Zé Wellington, né, a única alternativa do Flamengo é subir o menino da base, o lateral esquerdo da base, o Zé Wellington é muito bom, tá, é muito bom, o Ayrton Lucas também teve uma pancada na cabeça, sangrou pra caramba nesse jogo contra o Palmeiras, que além de tudo ainda ganha o jogo, mas não, ainda tomou um empate ridículo, uma bola que tá sempre, que o Tite vai ter que melhorar muito o time nessa questão, que tá tomando gol todo jogo nesse tipo de bola, o Rossi também, né, não foi tão bem na partida de ontem, mas é o que eu vinha falando, precisa de ritmo e aí fica dois jogos fora e aí não há quem faça milagre, agora, é muita loucura a gente imaginar que o Flamengo vai ficar sem esses dois jogadores pro resto da temporada, então tem que subir o Zé Wellington da base e vai ter que contratar hoje um atacante, um ponta que jogue pelos dois lados, tá, que jogue pelos dois lados, porque já tava precisando contratar um ponta direito, então se você não tem grana pra contratar dois jogadores, já um ponta direito e um ponta esquerda, porque agora o Bruno Henrique machucado e você não tem mais o Cebolinha a temporada inteira, você precisa pensar num jogador hoje pra contratar, e esse jogador, só existe um nome nesse momento, que jogue pelos dois lados, e que seja o ponta esquerda, mas que jogue pelos dois lados, porque você tem o Luiz Araújo que joga dois dois, e esse nome é o Michael, o cara que vai chegar, vai botar a camisa do Flamengo, vai substituir o Cebolinha com estilo e vai dar certo, já sabe vestir a camisa do Flamengo, já honrou o manto, joga demais, me fala um jogador aí no futebol mundial que chegue, bote a camisa do Flamengo no dia seguinte e você tem a certeza que vai jogar bem, tem, o nome é o Michael, eu acho que o Flamengo precisa muito do Michael, joga pelos dois lados, e o jogador que melhor pode substituir o Cebola é o Michael, e a gente desejar tudo de bom aí, é muito difícil, é um tecido aí muito difícil de recuperar, eu tenho um problema no tendão de Aquiles, eu tenho uma ruptura parcial, já sofro pra caramba, agora ele é atleta, deve recuperar rápido, se Deus quiser, mas ainda assim só joga em 2025, o Flamengo vai ter que recuperar o jogador já pensando no super mundial de 2025, e o Vinha também corre o risco de só voltar, ou no final dessa temporada ou na próxima temporada, é uma loucura, é uma loucura, é uma tristeza muito grande, a gente imaginar que a gente perdeu dois jogadores assim, numa partida só, e eu não vou nem trazer aqui a entrevista do Tanuri, do chefe do departamento médico do Flamengo, porque a entrevista que ele deu foi antes até do diagnóstico, antes dessa loucura toda, da gente saber que a gente perdeu esses jogadores, e que o Tite vai ter muita dor de cabeça, já estava tendo, já não estava conseguindo dar conta, e agora piorou ainda mais. Lembrando que o Flamengo não apresentou proposta ainda pelo Michael, o Michael deu prioridade ao Flamengo, a gente sabe disso, tem prioridade do Flamengo no Brasil, mas o Flamengo não tinha apresentado a proposta, e aí o Flamengo estava perto de perder o jogador para algum outro clube brasileiro, que ele quer voltar para o Brasil, então o Flamengo vai ter que agir cara, o Flamengo vai ter que agir, contratar um volante, você vê que o Arlan está muito mal, e ainda tem essa partida, o Pulgar tomou cartão, ou seja, está fora do próximo jogo, o Flamengo passa muitos problemas nesse momento, ou passar a utilizar também o Léo Ortiz ali como volante, já funcionou, cara, o Tite vai precisar fazer alguma coisa. Mas vamos falar aqui de outro assunto, a gente teve uma situação que aconteceu aí com a Leila Pereira, e cara, a gente trouxe uma informação também lá de São Paulo, que no final acabou que ela liberou ali o acesso do governador do Rio, o Cláudio Castro, e o que aconteceu ontem com a Leila Pereira, tirando aí a hora que ela chegou também, que ela foi zoada pela torcida do Flamengo, está por ali, e a torcida do Flamengo não vai perder a chance de provocar, gritando, eliminado, e segundo a coluna do Lauro Jardim, a Leila Pereira foi impedida de passar em frente ao camarote do governador do Rio, o Cláudio Castro, o governador foi barrado de entrar em vestiário lá no Alias Parque, pelo menos a informação que saiu nos jornais e colunas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil, ele teria sido barrado, mas a informação que chegou é que a Leila Pereira teria liberado depois que ele entrasse aí no... o setor ali do Flamengo, a gente até trouxe a informação que o Cláudio Castro estaria com a delegação do Flamengo voltando porque ele estava de voo comercial, e aí o próprio Landin convidou ele a voltar com o Flamengo para o Rio de Janeiro, e essa informação que a Leila Pereira tinha barrado não procedia, que ela tinha mandado liberar depois ele, mas a informação do Lauro Jardim é que ela foi impedida de passar em frente ao camarote do Cláudio Castro ao tentar acessar um camarote reservado à delegação do Palmeiras, como costuma fazer antes do jogo contra o Flamengo no Maracanã. Quatro seguranças avisaram a presidente do Palmeiras que ela não poderia seguir por aquele caminho, Leila teve que deixar o local e pegar um elevador com torcedores do Flamengo e caminhar entre eles para chegar ao camarote. Nada demais porque ela é de boa, ela é bem tratada por todo mundo, a não ser essas brincadeiras que a gente viu de chamar de eliminado e tal, mas ela é bem tratada por todo mundo. Quem presenciou a cena, apesar de tudo, descreveu que foi constrangedora. E aí, cara, a gente teve aí na saída a cena se repetindo e a Leila e o staff tiveram que sair por fora do estádio para acessar a área interna onde ficam os vestiários, segundo o jornal O Globo, a coluna do Lauro Jardim. E isso tudo foi uma resposta que o Flamengo teria dado ao próprio governador ao que aconteceu lá em São Paulo, embora tenham resolvido a situação. As imagens aí que vocês estão assistindo são do Gabriel Orfão, em parceria com o nosso querido Matheus Gonze, eu quero, inclusive, lembrar você de se inscrever lá no canal do Gonze Neles, Gonze Neles, do Matheus Gonze. Foi uma parceria aí nossa com o Matheus Gonze e o nosso repórter Gabriel Orfão estava dentro do gramado aí, acompanhando tudo, né? Vocês estão vendo o momento aí que o Flamengo está saindo, depois de tomar um empate aí do Palmeiras, um jogo que a gente poderia ter ganho, ter aberto ainda mais uma diferença contra eles. agora o Fortaleza já passou, o Botafogo está a dois pontos a mais, e o Flamengo tem um jogo a menos, tudo bem. Vocês estão vendo aí imagens exclusivas, inclusive, você pode acompanhar muito mais imagens de ontem aí, imagens fantásticas aí do Gabriel Orfão para o Matheus Gonze, uma parceria do nosso canal. Se inscreve lá no Gonze Neles, né? Lembrando aí que os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Então eu vou deixar vocês aí com as imagens agora fantásticas do Gabriel Orfão, junto com o Matheus Gonze. Também tem imagens nossas aí do gol do Arrascaeta. Lembrando, né, que pode ter sido o jogo de despedida do Wesley, né, gente? Pode ter sido o jogo de despedida do Wesley que o Flamengo aceitou a proposta do Atalanta de 16 milhões de euros, mais 4 milhões por metas, por bônus. Então o Flamengo pode estar perdendo aí o atacante Wesley, vendendo, né, vendendo bem, na verdade, o atacante Wesley, que vai ser aí uma negociação aí de mais de 120 milhões de reais. Tem que contratar, hein? A defesa do Palmeiras vai ficar com ela. Olha o som que faz a nação. A defesa do Palmeiras vai ficar com ela. E olha o Flamengo, enquanto a torcida canta, o Flamengo não para de atacar. Canta, canta que sai gol! Gerson, pisamento, Arrascaeta! A palmeiras vai ficar com ela! Gol! Todo Flamengo! Canta! Canta que sai gol! Gol! É só cantar! É só cantar que o gol vai sair! O Flamengo! Abre o placar do Maracanã! 1 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras! Gol de Uruguaio! Gol de Ídolo! Gol de Gioja, até Arrascaeta! 1 para o Flamengo, 1 a 0 para o Maracanã! Amém! 2 para o Flamengo, 1 para o Flamengo! E a Rascaeta 1 a 0 do Vendão aqui no Maraca. E a Rascaeta 1 a 0 do Vendão aqui no Maraca. E a Rascaeta 1 a 0 do Vendão aqui no Maraca. E a Rascaeta 1 a 0 do Vendão aqui no Maraca. E a Rascaeta 1 a 0 do Vendão aqui no Maraca. E a Rascaeta 1 a 0 do Vendão aqui no Maraca. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato. Porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Sobre o Gabriel, nós temos uma substituição, o Nico pedindo para sair, a sequência com o Eric. E nós temos uma mexida só mais. E de ter um jogador mais para ter posse de bola, como aconteceu com o Gabi. E aí eu respeito, mas discordo. Nós ficamos mais com a bola quando o Gabi entrou. Por quê? Porque é um jogador de flutuação e não da frente. E a posse de bola e as articulações, a gente começou até mais porque ele é a característica dele. Tite, boa noite. Raíza Simplício da Gol Brasil. Você falou sobre essa questão do gol ter sido de rebote e não na bola parada. Então eu vou meio que refazer a pergunta do Fred e vou utilizar essa questão, né? Que eu acho que tem preocupado muito o torcedor. Essa bola levantada na área do Flamengo. A impressão que a gente tem, os gols que o Flamengo leva, em sua maioria, são com essas bolas alçadas na área. Seja de bola parada, seja do rebote que colocam a bola pelo alto. Como é que vocês têm trabalhado isso? Essa percepção que nós temos aqui de fora é a mesma que vocês têm? Tem sido trabalhado isso ou não tem essa percepção? Enfim, e se me permite mais uma, no final do jogo eu vi jogadores bastante cansados, uma sequência de jogos difíceis e muito pegados. Como é que está essa questão de... Tem as lesões agora, como é que está com a diretoria essa questão de reforços? Duas partes. Eu vou repetir o Muricy, é trabalho. Trabalho com concentração e foco. Ele não foge desse aspecto. Qualquer que seja a bola, tanto de bola andando, nós temos um índice muito quanto de bola de rebote, ou bola alçada de frente, como queira. Então, ele não foge do trabalho e da concentração. Nesse aspecto. Os... Contra a contratações que ela fez a colocação. Se eu disser para ti que sim, aí tu vai escrever lá no outro... Ti, te pede reforços. Nós temos consciência muito grande do trabalho. E eu tenho consciência muito grande, tal qual a direção da necessidade, de todos os aspectos que são importantes para o Flamengo. Nós temos consciência disso. De cada vez mais fortalecer. Tite aqui, boa noite. Boa noite, Kleber. Marcos Martinho, do canal da KSRN. Tite, duas questões, se você me permite. Primeiro, sobre uma certa oscilação no desempenho do Flamengo, por exemplo, nos últimos jogos e também no jogo em si. O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, foi derrotado no Allianz Parque, mas conseguiu a classificação. Hoje cede um empate. E no decorrer da partida, você observa um Flamengo que, no primeiro tempo, consegue produzir, criar oportunidades, especialmente antes do gol anulado do Palmeiras. E no segundo tempo, o Flamengo volta com mais dificuldade para criar, para produzir. Se você observa isso como uma neutralização tática do adversário ou uma falta de concentração da equipe. e também, devido a esse momento de lesões, seria a melhor forma de você recorrer aos jovens da base, como o Chola, que vem em ascensão, para conseguir complementar esse plantel? Oscilação no jogo de Flamengo e Palmeiras é... Duas equipes de altíssimo nível. Em alguns momentos isso vai estar dominando, em alguns momentos controlados. Nós tivemos um grande jogo hoje. Nós tivemos um grande jogo. Eu não vou deixar... Eu me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas. Muito, não pouco. Ele vem de um jogo e quem classificou. E aí a situação... São situações diferentes. 220 minutos nós classificamos. E classificou merecendo. Das duas, talvez, dos últimos três anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui, hoje, tu sai com o Everton. E aí, eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo, fazendo duas extraordinárias defesas. Então, o desempenho todo, em momentos que tu está melhor, mas a efetividade, talvez a efetividade hoje, ela tenha feito a diferença. Mas eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Aí, quem não tem medalha, não vale. Só tem valor se vencer. Então, o desempenho não vale. Vale, sim. Para o técnico, vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. Porque, senão, fica assim, só vale... Aí, eu tenho que ouvir o Pio, dizer assim, pô, eu tive... Porque eu não estava na minha melhor condição, eu tive um monte de haters. Então, comigo, só porque venceu, não vai ter. Vai ter o meu reconhecimento em cima de desempenho. Se faltou efetividade, sim. Se precisa melhorar uma bola de rebote, sim. Se tem que falar, sim. Mas o desempenho do jogo, hoje, na grandeza dessas duas equipes, era para ter vencido. Merecia ter vencido. Inclusive, com o Everton fazendo aí duas defesas, que elas... Eu já estava vibrando e tal. Então, eu tenho uma percepção que ela vai além do resultado. Mesmo eu tendo chateado, mesmo eu não vou dormir direito, mesmo que eu saiba... Eu sei, mas eu tenho que saber avaliar uma situação, o jogo do desempenho e o jogo do resultado. Se não... Se não, aí não serve. Aí só vai servir o Pio, só vai servir a menina, quando tem medalha de ouro. Aí não dá, aí não dá, né? Só quando vence, aí não dá. Oi? A gente tem vários jogadores da base escrito, né? Dentro do nosso grupo de libertadores. E o Chola é um deles, né? O Iago, o Carbone, o Rayan, que desceu. Tem uma série de meninos escritos e a gente tem usado dentro do trabalho. E vai fazer uma análise agora para o jogo de quinta-feira. que é a Libertadores, né? Dentro dos jogadores que a gente vai poder contar para o jogo. Um jogo de muita exigência, com altíssimo nível, inclusive físico. E eu lamento muito pela saúde dos ex-atletas. A gente fica... Um grande momento que o Cebola estava de novo, o Vino entrando bem de novo. E aí tu acaba perdendo. Mas é do jogo. Mas saúde para eles. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber. Concordo quando você fala que o Flamengo produziu, para vencer. Mas é justamente nesse ponto que a galera está batendo muito aqui nessa tecla da bola parada. Porque os torcedores hoje estão muito preocupados exatamente por conta disso. O Flamengo produz e acaba tomando um gol, seja ou de bola parada ou de bola rolando. O Flamengo já tomou contra o São Paulo, agora é recente. De cabeça, um escanteio direto. Mas tomou contra o Palmeiras. Teve dois gols anulados por um milímetro, por pouco tempo, pouco espaço. E também, hoje, como você falou, de segunda bola, que o jogador demorou a sair. Já tinha acontecido com o Varela e hoje aconteceu com o Vinha. Como é que a gente vai melhorar isso pensando que o Bolívar, agora é um time que, principalmente na altitude, força bastante essa bola levantada na área, até pela velocidade do jogo. Treinamento, foco e concentração. Até para resumir aquilo que eu falei anteriormente. Não dá para fugir disso. É isso. Treinamento, foco e concentração. Vou repetir das minhas para aperfeiçoar. Professor Tite, boa noite. Professor Kleber, Bruno Vila Franca, da Rede Multiflar. Queria que vocês avaliassem. Eu sei que a gente está chegando ali naquele momento de afunilamento das competições. Com jogos muito difíceis daqui para frente. a gente tem tendência a só piorar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento físico dos jogadores do Flamengo. Porque quando o jogo acaba, é natural que eles estejam muito cansados. Mas eu estou notando eles estenuados. Eu acho que estão em um nível de cansaço, além daquele tradicional de um final de jogo. Então eu queria que vocês que estão lá dentro, no dia a dia, avaliassem por conta desse afunilamento agora. Vai ser preciso a parte física cada vez mais. Obrigado. Estímulo, recuperação é o grande desafio. Quem fala é um professor de educação física. Se der estímulo, não der tempo de recuperação, hábil para que essas situações aconteçam. Então, esse é o desafio nosso. Quando você pega o enfrentamento de duas, olha, eu quero enaltecer de novo. Eu estou com um sentimento do amargo de não ter vencido. Mas também tem o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São duas equipes que nos últimos três anos, três ou quatro anos, e a gente tem que saber olhar, senão eles têm feito assim como nós, e tem sido invariavelmente o topo do Brasil nos enfrentamentos em momentos de uma outra equipe, mas essas duas têm mantido um nível muito alto. Inclusive de exigência física. Se você vê as trocas que estão lá, mantém o jogo acelerado. e nós também as necessidades de manter o jogo acelerado. Por que eu falei isso? E contextualizei pelo desgaste físico também que há. E há um desgaste mental nessas competições. A gente vem de uma classificação na Copa do Brasil que, porra, vem agora para a briga pela liderança. Aliás, o Flamengo, ele está nas três competições, na parte de cima. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para justificar lá. Eu estou falando isso para as famílias dos atletas e para os atletas saberem disso. Que o técnico, ele sabe reconhecer o trabalho deles. Senão fica muito fácil. É por isso que eu estou ecoando essa situação. Nas três competições. Talvez a única competição que nós não pudéssemos ficar é ficar em primeiro na Libertadores. No grupo. As outras todas, sim. Então, o quanto atrás do pano os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, no aspecto de recuperação, nas substituições. Seguramos o Nico, porque ele ficava pedindo para sair, fica um pouquinho mais. Nós só tínhamos uma mexida só. Por quê? Porque as lesões estouraram. ele nos tirou a possibilidade, inclusive, de mexer durante o jogo. Nós só tínhamos que mexer uma. Não dava mais para mexer. Ou mexia ali, nas três, ou não dava mais. Olha o contexto. Por quê? Porque esse desgaste físico, ele acaba acontecendo inevitável, como aconteceu de lesões e perder de atletas importantes, como foram. É um aspecto importante também. Oi, Tiet, tudo bem? Oi, Kleber. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu perguntei para o Abel, e ele até discordou de você, em relação ao jogo ter sido bom. Ele até pediu perdão ao público, porque tivemos apenas 48 minutos de bola rolando dos 102 minutos jogados. E aí, ele deu as justificativas dele, eu queria saber de você, até pela questão da arbitragem, que vem sendo muito falada toda semana aqui, em todas as coletivas de todos os técnicos, se a arbitragem interferiu negativamente nisso, se as próprias equipes, o Palmeiras é um time que reclama bastante da arbitragem, se isso também interfere, eu perguntei isso para ele. E focando também no jogo do Bolívar agora, pelo que você já falou, dos jogadores extenuados e todos os problemas físicos, como encarar esse desafio que a torcida preocupada com a situação de ter que fazer uma diferença muito grande para não sofrer lá na altitude. Obrigado. É isso. Primeiro, a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Nessa sequência de trabalho, a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucar, disponível, esse é o processo todo de recuperação. E a outra parte, a primeira parte da pergunta. a comentar. Por isso que o futebol é tão bom e democrático, a gente enxerga sobre diferentes viés, diferentes... O Flamengo tem uma forma de atuar, um modelo. O Palmeiras tem outro modelo. Qual é o melhor? Os dois são bons, os dois são vencedores, mas são bem distintos, e aí, inclusive, as óticas daqui a pouco, e não contrapor a opinião que ele possa ter, que eu tenha, sem confrontar, respeitar a opinião e se respeita, não se... Dados específicos, não, esse mais, mas se respeita a opinião e se respeita. Eu não quero falar de arbitragem, não... Vamos à última. De arbitragem, não é do meu... do meu cunho. A última pergunta. Só a única coisa que eu digo que fato não dá para negar, se é impedimento, é impedimento. Ah, mas foi pouquinho, aí treina a jogada e entra antes, aí não dá para trazer. Ah, não, tomou gol. Não, não tomou gol. Porque não foi. É impedimento. A última, tá? Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Léo José, do Coluna do Fla. Ultimamente, o Léo Ortiz, ele vem disputando vaga ali com o Alan para ser, vamos dizer assim, o pronto reserva ali na posição de volante. Como que está? Como que você enxerga, como que vocês, da comissão técnica, enxergam essa disputa entre Alan e Léo Ortiz? O que faz? Vocês definirem colocar ou Léo Ortiz ou o Alan? Hoje os dois, porque o ritmo do jogo, inclusive, com o cartão do Eric, estava, então, a necessidade dos dois. Um é um jogador que agride a marcação e que sai numa alçada mais, e outra mais posicional. Um ou outro, mas também o Léo trabalhando bem, tanto com o primeiro meio campista, posicional, quanto com o zagueiro. Ok. Obrigado. Olha isso. A mancha verde, né, parou os ônibus ali e eles estão indo para o estádio do Maracanã. Eles vão aqui, por fora ali, saem dos ônibus aqui com a polícia aqui escoltando e eles saem aqui para entrar no estádio. Já estão ali, na porta do estádio. Já estão liberados, já estão acessando o estádio já. isso aqui é para mostrar para a polícia de São Paulo. Para mostrar para a polícia de São Paulo como é que é o Beppe aqui, como é que o torcedor do Palmeiras, o torcedor dos times de São Paulo e de fora do Rio são tratados. Eles entram meia hora depois que o jogo começou, só chega no intervalo. Ninguém consegue assistir o jogo, só chegam no intervalo. Olha só, são muito bem tratados aqui. Olha só, sabe que horas são? São 3h50, 1h10 antes do jogo. Olha aqui, olha isso aqui. deixa eu tirar o zoom aqui, mostrar para vocês o relógio. Olha aí, 3h50, 1h10 para o jogo e eles já estão ali saindo do ônibus mais um grupo de torcedores da mancha. Olha, e já estão acessando o estádio, a maioria já está, inclusive dentro do estádio ali, Está vendo? É isso que eu falo. por que a polícia de São Paulo faz isso com a torcida do Flamengo? Não do Flamengo só, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, de todos os times que são de fora de São Paulo. Eles fazem isso para dificultar a vinda dos torcedores, a ida dos torcedores do Flamengo e de outros times de fora, para São Paulo. Enquanto que aqui no Rio de Janeiro eles têm a maior facilidade para acessar o Maracanã. É uma vergonha, é uma vergonha que a polícia de São Paulo comece a ser cobrada, pelas coisas que acontecem. Inclusive, depois do jogo, nossos torcedores sendo atacados lá. Então é para mostrar para vocês, aqui ó, nosso amigo Flavóis aí, o Isaac. Estou mostrando que os caras com uma hora e 15 antes do jogo já estão dentro do estádio. E lá eles travam a gente, a polícia trava os nossos torcedores, só entra no segundo tempo e aqui os caras tem, aqui é a Disneylândia para eles, mas o certo está aqui. Depois os caras que eles não pensam em alguma coisa diferente. Mas o certo está aqui. Está certo? Olha o policiamento, todo mundo segura. Não, os caras saindo agora para o estádio, olha lá, mais um grupo, mais um grupo indo, mais um grupo indo. E vão entrar todo mundo cedo para ver o jogo com a gente, não faz isso. E ainda deixaram a gente emboscado depois do jogo lá. Eu vi. Zero segurança e ainda por cima travam a nossa saída ao estádio. Estão respeitando crianças, respeitando crianças. Não deixe as torcidas dos times de fora irem para o estádio cedo. A sacanagem. Valeu, Isaac. Estamos juntos. É isso. Estamos juntos. Atenção, nação rubro-negra. Você que busca morar ou investir a poucos passos do estádio do Flamengo no Porto Maravilha, dê uma olhada nesse vídeo. Aproveitem as nossas oportunidades de estúdios a partir de 285 mil, dois quartos a partir de 320 mil e três quartos a partir de 720 mil. E também condomínios com opções de resort e também rooftop, proporcionando uma vista panorâmica para a Baia de Guanabara, Cristo Redentor e todo o Porto Maravilha. Eu tenho certeza que você, torcedor rubro-negro, se interessou em investir a poucos passos da cidade do Flamengo no Porto Maravilha. Entre em contato em algum botão aqui embaixo e venha comigo. Obrigado.